I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Olha que gotizura! Ai, que delícia! Eu tô um nojo com pijama porque o que tá saindo aqui nesta pandemia é pijama e trouxe pra vocês o pijama... Lucas! Olha que coisa mais linda! Olha isso, Brasil! De Adidas! Olha isso, Brasil! Que maravilha! Vou ensinar vocês como faz! Um golinha com a ribana, maravilhoso! É o luxo? É o luxo! Vocês vendem isso aqui, ó, brincando. Deixa eu mostrar pra vocês, é que ela é grande, meu tapete fica pequeno. O short também, na mesma pegada, ó, com um zipezinho falso, ó. Vou ensinar vocês também como é que faz, tá bom? Aqui também eu coloquei três Adidas nas laterais. Topíssimo! Ele não tem costura na lateral, então vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra gente tá centralizando e colocando perfeito. Vou dar dicas também de como você colocar o Adidas com perfeição e sem ficar enrugado, que eu já vi tanta coisa nessa minha vida de coisa mal feita. Ele é estilo bermudinha. Bermudinha. É o luxo! Então, bora lá pro nosso corte. Lembrando vocês que essa modelagem está disponível para venda nos tamanhos PMGGG, que é referente aos tamanhos 2, 4, 6 e 8. E essa estampa linda maravilhosa é lá na Dona Mundi. Lembrando vocês também que ele divide o frete com você nas suas compras acima de 200 reais. Agora você está acelerada demais, meu amor! Ai, meu amor! Calma, bichinha! Porque esse pijama, ele é bem detalhado. Calma, vou pegar o tecido. Vocês nunca viram essa estampa aqui no canal? Nem acabamos de mostrar ele! Aí nós vamos fazer o short na cor mesclado. Esse cinza lindo. Luminha, maravilhoso. E vamos fazer a frente. Olha, você vê, é o mesmo fundo, meninas. É top! No mesmo fundo. E vamos fazer o outro, a gente fez o Adidas na cor vermelha. Esse aqui, pra variar, a gente vai fazer na cor azul bique, né? Azul bique. Vai que quem compra tem gêmeos. Né? Então, vamos lá. Vou arrumar o tecido. Já posicionei aqui meu tecido. Agora eu vou estar cortando, riscando. Oh, meu Deus do céu! Como é o nome do conjunto, Jenny? Lucas. Aqui agora eu vou contornar todo. Não precisa deixar margem de costura, porque já tem. Tá tudo certinho já. Já vai pra você todo recortado, no papel madeira. Topíssimo. Pronto pra você. Vai desse jeitinho que você está vendo no vídeo. Pronto pra você. Só colocar o tecido em cima e cortar. Sem medo. Com vídeo explicativo, ao luxo. Agora você vem aqui. Eu tô achando que essa tesoura aqui é a... É a própria. Ali, a que tá escrito seu nome. Aqui segue direitinho, não tem erro. Tem gente que não sabe fazer isso aqui, ó. Vai aprender agora. Agora não, no próximo vídeo. Faz toda uma diferença esse detalhe, meninas. Toda uma diferença. É um charme. É. Na verdade, esse bebidó é tão arrumado. Que dá até pra sair. Eu acho ele tão arrumado. O que eu vejo de gente no mercado com as crianças com pijama. Esse tá tão arrumado que dá pra até ir no shopping. E ninguém fala que é pijama. Tá mesmo. Agora vira aqui. Achei que é um conjunto de moletom. Dá pra fazer no moletom também, né, mãe? Tá. Na época do frio. Tem lugares aí que tá frio. É mesmo. Aqui, como eu dobrei embaixo, No meu tecido, Eu vou ter que abrir. Porque não tá nenhum escrito, Nenhum lado do moletom escrito dobra. Então, nós não precisamos dele dobrar. Porque aqui vai ser a barra. Que eu dobrei o tecido pra ficar melhor aqui pra gente. Prontinho. Prontinho. Short já está cortado duas vezes no pluminha. Reservo. Agora, eu vou tirar as costas e as mangas também no mescla. Vou abrir aqui. Gente, chegaram cada pluminha linda, maravilhosa na Monde. Semana que vem vocês vão ver. Nossa, que é apaixonante. Mandei, falei assim, manda tudo. Lu, você vai querer? Colo aqui. Eu falei, pode mandar tudo. Todas essas. Cadê, gente? O abridorzinho de grampo. Isso é coisa linda. Dois reais, viu? Olha, olha que maravilha. Olha que coisa mais linda. Você grampê e não perde seus moldes. E pra tirar é fácil. Maravilhoso. Só falta conhecimento. E é verdade. A Bíblia não mente. E a gente sofre. Então, conhecimento é ouro. Então, valoriza aí todo esse conhecimento que eu tô passando pra vocês. E essas dicas. Aproveite e já compartilhe o vídeo. Que tem mais guerreira que precisa, né? Saber o que vocês estão aprendendo hoje. Compartilhe aí. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Você não perde. Sempre falo isso. Você não perde nada. Em abençoar. Em abençoar. Em ser bênção na vida das pessoas. Pelo contrário. Você só tem a ganhar porque a nossa recompensa vem do céu. E vou falar. Papai é generoso, viu? Papai do céu é o luxo. Ele é a própria generosidade. Eita, que profundo. Top. Fortíssimo. Agora aqui eu vou cortar, ó. Tudo, meninas. É uma questão de escolhas, né, gente? Uhum. Então você escolhe o que você quer ser na vida das pessoas. Então escolha ser bênção, escolha ser luz. Porque Jesus disse que nós somos luz. Somos o sal da terra. E o sal e a luz fazem diferença. Para o bem. Mesmo que você tenha a oportunidade. Que toda... Toda a vida da gente, a gente tem a oportunidade de ser o que a gente quiser, né? Deixa eu dar uma... Parece que deu uma barriguinha ali. Então a escolha está em suas mãos. Você é o que você quer ser. Então seja luz, seja bênção. Agora eu vou tirar as mangas. A frente a gente vai tirar na estampa. Então eu vou reservar essa frente aqui. Eu estou aqui hoje porque um dia eu escolhi ajudar. Estou aqui hoje porque um dia eu escolhi abençoar. Bem. E as bênçãos sobre a minha vida estão caindo de cachoeira. Se eu dobrar aqui... Para cá... Vai dar para me tirar aqui. Eu estou olhando esse lascão aqui, ó. Cuidado com o bico de tesoura. Isso aí já é desperdício. Arruma seu tecido quando você dobrar assim, ó. Passa a mão, porque às vezes dá um cofadinho. Aqui, certinho. E agora é só riscar aí. Ah, já fiz tanto essas modelagens. Tanto, mais tanto. Tanto pijama. Estou apaixonada com pijama, principalmente infantil. Adoro. Estou fazendo logo aqui para vocês o Lucas e o José. Por quê? O José já está aí na área. É o maior sucesso. Porque você tem que ter variedade. Você tem que inovar. Você tem que ter o que vender. Então, o que eu puder aqui passar para vocês, para vocês terem opção aí para o seu cliente, para vocês ganharem seu dinheiro, pode ter certeza. Também aqui já deu o que tinha de dar, viu, Jennifer? Não, essa daí. Essa já deu o que tinha de dar. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Tem alguém que está aqui. Adoro aparecer, ó, gente. Seu chegando. Fala, oi, meninas. Oi, meninas. Oi, meninas. Meu Deus, que vovó ama. Fala assim, oi, guerreiras. Oi, guerreiras. É o luxo. Fala assim, eu sou Manu. Eu sou Manu. A princesa de vovó. A princesa de vovó. É. Gostou isso. Tchau, vovó. Tchau. Eu não vou perder isso aqui, ó. Eu não estou doida. Eu quero ficar milionária. Como é que eu vou ficar milionária se eu não economizar meus tecidos aqui? Mãe, economiza até papel. Economizo mesmo, porque tudo custa dinheiro. No meu limite aqui, ó. Fia, isso aqui é a pessoa que sabe quanto custa. Isso aqui é a pessoa que um dia não tinha um centavo pra comprar nenhum material pra fazer, pra treinar. Sabe quanto custa cada centavo. cada metro, cada centímetro de tecido. Pronto. Aqui. É, só que Deus faz, né? E hoje as pessoas ficam querendo me dar as coisas. E eu tô falando, quero não, quero não. Porque aí eu tenho que falar, tenho que fazer propaganda. E enquanto eu estiver com a Dona Mundi, eu não faço propaganda pra ninguém. Foi forte isso aí, viu? É, Dona Mundi ouviu isso? Você ouviu isso aí, Dona Mundi? Meu Deus. Tô chegando pra fazer esse comercial. É verdade, já tem um aqui que eu vou ter que bloquear, porque... É o tempo todo. Eu não quero falar não de novo, e a pessoa fica insistindo, eu fico com dó às vezes, mas... E é de tudo, é de Facebook, é de Instagram. Tem ditado que em time que tá ganhando não mexe, né? Nós não vamos mexer em nada, não. Nós tá ganhando, então vamos ficar quietos. Deixa aí o dengosa aqui com a Dona Mundi. É, se transforma, viu, meninas? Não é se transforma costurando isso aqui? Tem que se transformar, né, meninas? Agora aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o viés na coazubique, pra combinar. Vou tirar aqui, eu vou pegar o tecido. Eu vou estar usando, meninas, peguei logo aqui pra gente tirar esse punho. Esse punho aqui eu comprei num retalho. Pensa num punho maravilhoso. Mas você encontra pra comprar com o nome Ribana. Exatamente. Show me, não, meu Deus do céu. Eu não poderia ter me dado... Fala pra vocês que a gente só recebe a excelência do céu. Essa filha aqui. Muito giló. Paga de bestagem, menina. Não, eu vou falar pra vocês. Meu pai, ele fez eu comer giló, porque ele falando que se eu comer giló, eu ia ficar inteligente. E aí eu comecei a comer giló, e tô até hoje comendo giló. O pior é acreditando. E eu até hoje acreditando que se eu comer giló, eu vou ficar inteligente. Pronto, aqui é a gola, nosso punho. Você poderia, sim, colocar a gola no mesmo tom, viu? Mas eu tô usando o mesclado que eu também tenho, eu não tenho... Na realidade, eu tenho. Não sei onde é que tá, porque nessas mudanças, só Jesus na causa. Eu não tenho a... Como é que fala, gente? Meu nome daqui? Na malha, na mesclinha, na pluminha, no PV, eu não tenho. E aí eu vou tirar nesse pedaço aqui de... É de poliéster. Microfiber de poliéster. Só que tem segredinhos, viu? Por quê, Lu? Por causa da elasticidade, minha irmã. Se você não saber botar isso aqui, você vai sofrer. Deixa eu acertar aqui. Mas eu vou dar dicas pra você quando você usar um Adidas que tem elasticidade, o que você deve fazer pra ele ficar perfeito sem ficar enrugado. É... O meu pezinho lá, no meu Adidas, ele é 2.2. Aqui tá o 2, aqui tá o 2,5. Aí eu vou cortar aqui nesse... Entre o 2,5 e o 2, ó. Se você cortar fino, ele não vai dobrar. Ele tem que dobrar. Se você cortar grosso, ele vai empapar. E... Não vai passar. Então você tem que cortar, sempre falo, a medida do seu aparelho. Vocês vão ver que é um... Eu vou mostrar na hora da confecção lá. Bem detalhado o pezinho que eu adaptei pra... Pra galoneira pra poder fazer isso. Porque na realidade, esses Adidas é colocado numa máquina que chama elastiqueira. Pronto. Eu vou riscar aqui e já volto. Na realidade, eu corto sem olhômetro. Eu é. A bicha é danada pra cortar os trens no olhômetro que dá certo que eu fiquei besta. Eu fiquei trabalhando sei quantos anos com isso. Como é que não olha que não olha o tren. Na realidade, já era pra mim olhar e já saí pronto. De tanta experiência. Tá vendo? Aqui eu sei mais ou menos onde é que é. E depois você pode pegar a fita médica e medir pra você ver que não é exatamente. Então eu vou cortar aqui logo. Eu preciso colocar nas duas mangas e nos dois shortinhos. Então, como o tecido aqui não tá muito grande, vamos supor que isso aqui dá pra um e uma manga. Vou cortar. Aqui tem seis. Vou cortar dez. Se sobrar a gente já faça vou terminar esse tecido aqui. Vou cortar tudo de pijama. Aí eu já não perco, né? Faz certinho, não é só isso? Pronto. Tá bom. Se precisar a gente corta mais. Então, aqui tá o nosso corte com a Adidas. a nossa gola a nossa frente a nossa costa esse aqui é daqui e temos a manga vocês viram que o tom é um pouquinho mais escuro mas na hora que a gente coloca vou pegar pra vocês ver de novo ele fica maravilhoso. Nem parece. Ainda mais que tem um cinza mais escuro no desenho no desenho espetáculo. Então, no próximo vídeo a gente vai confeccionar. Beijo, beijo não adianta pedir pra compartilhar essas meninas já tá dando é like, mulher. Já mesmo porque é um vídeo topíssimo desse quer ver elas dar like mesmo na confecção é luxo é de Deus um cheiro, meninas beijo, 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 beijo e aí Tchau.